É bomba, é bomba? É bomba, vamos ver. Pera aí. Pra vocês, então, a bomba do dia, 84. Brunão, você acha que tem mala preta no jogo de amanhã? O Cruzeiro vai deixar o Sport ganhar? Porque o Sport tá lutando aí pra se aproximar do G4. Tá lutando diretamente com o Vasco, que tá segurando a última vaga. Você acha que esses três ficaram de fora? Será que tá rolando a mala preta pro Cruzeiro, do Sport pro Cruzeiro? Pro Sport ganhar esse jogo de amanhã? Cara, se fosse nas gestões passadas, de Perrella, de Itaí Machado e de uma série de pessoas aí. Cara, eu diria que sim. Nas gestões passadas, a gente fez até entrevista com alguns jogadores aqui. Um deles citou, tem uma história, não vou nem comentar quem que é o jogador, nem fala, velho. Quem quiser depois aí, vai no canal e vê aí. É que não compromete o cara, né, velho. O cara hoje é treinador. Então, assim, teve um jogador que teve uma entrevista com a gente e contou barbaridades aqui no canal. Que nenhum torcedor nenhum sabia. Eu, particularmente, não sabia daquilo. Que o senhor ZZPR, ela fazia. E aí, eu acho que viu a live, vai saber quem que é. Eu não vou citar o nome, não. Se fosse nas gestões passadas, eu não duvidaria, não, Antônio. Agora, vendo o modo, os modos operantes do Pedro Zolano, ele não, e da gestão Ronaldo, aquela turma toda ali, eles não têm... Eu não duvido de nada, tá, gente? Eu não boto a mão no fogo por ninguém. Mas, eu acho muito difícil, tá, muito difícil até porque se a CBF, você sabe, né, Cruzeiro foi uma das poucas equipes aí que começou a tornar menos seis pontos, né. Então, tudo que é pro Cruzeiro, tudo é difícil. Eu acho muito difícil a gestão Ronaldo fazer isso. E se fizer, é uma vergonha. Agora, se fosse nas gestões passadas, eu não teria dúvida. Porque os caras iam enfiar o pé até na jaca. Ó, uma coisa, Sacedor, nós não temos nada com o Grêmio, nós não temos nada com o Vasco, nós não temos nada com o Bahia. Cara, por mim, que todos eles se rebaixam pra Série D, que eu não tô nem aí pra esses times, não. Sabe por quê? Porque quando a gente caiu, a gente tem que lembrar disso na vida. Quando a gente caiu, a gente tem que lembrar de quem estende a mão pra gente. Verdade. Todos eles pisaram na garganta da gente. E, cara, você não sabe o tanto que eu sonho com o jogo do dia 4. Eu quero que o dia 4 aconteça e que o CSA precise do empate aqui no Mineirão contra a gente. Pra nós enfiar um 6, 7x0 aqui dentro. Sabe, aquela... Ah, aquela vontade, entendeu? É amar o que a gente, por quê? O CSA, né, fez aquele papelão, vendeu aquele jogo, ficou... Isso eu falo aqui no internet, mas não tem problema nenhum. Ele vendeu aquele jogo, tanto que o CSA no final do jogo, quanto que o Cruzeiro, que o Thiago Neves perdeu o pênalti. Eles pataram o jogo e comemoraram bastante, assim, já rebaixado. Ficou muito estranho. Então, assim, se a gente quer elevar o nível do futebol, esse tipo de coisa tem que acabar. E eu não acredito que o Pedro Zolano e o Ronaldo vão fazer isso não, Voutor. Bruno, eu também não acho que ninguém entra, principalmente um time com o Pedro Zolano, com a seriedade. O profissionalismo que está sendo encarado, o Cruzeiro, desse Cruzeiro, nova gestão aí com o Ronaldo e Companhia Limitada. Eu não acho que isso aí cabe dentro desse contexto. Mas, como você começou o seu comentário, tem coisas que acontecem no mundo do futebol que a gente não sabe. Tem muitas... Tem muita coisa dentro do futebol que a gente nunca vai saber. Ou vai se passar muito tempo para a gente ficar sabendo. Exemplos aí, Copa de... Copa da... A Copa do Mundo. Coisas que aconteceram na Copa do Mundo. Muita coisa naquela Copa da França. Copa... O vexame, né? Do Mineirão, do 7x1. 6x1, 7x1. Cara, outros vexames do futebol, vamos colocar assim. Coisa que a gente não vai ficar sabendo. A gente vai ficar sabendo muito tempo depois, né? Mas, nada é descartado. Eu só acho muito fora da... Da conduta se o Cruzeiro vender, se rolar uma mala preta nesse jogo da manhã. Simplesmente para deixar o esporte colar no Vasco. A tabela de classificação, hoje a gente tem o esporte com... Com 49 pontos, ele caiu uma posição, né? Ele caiu uma posição com os jogos aí dessa 34ª rodada.